Boa pessoal, eu sou o Gil e sejam muito bem-vindos ao canal Chrome Malta e hoje temos um vídeo E hoje é um vídeo de vantagem para vocês, mais um sábado e mais uma review de álbum de europeus Hoje para vocês trago-vos Euro 2008, um álbum na minha opinião que a par do Euro 2012 é o álbum mais bem conhecido pela Panini É um álbum muito pequenino, eu gostei muito de colecionar, um Euro com muita história, um Euro onde começou o domínio da grande geração de Espanha Onde Portugal também fez uma boa fase de grupos e infelizmente fomos eliminados pelos vice-campeões europeus à Alemanha Mas já vos conto melhor então um bocadinho da história Antes de mais, quero que vocês deixem esse like gostoso e eu quero-vos dizer uma coisa Se vocês gostam de cromos, vocês são obrigados a deixar esse like Vamos tentar bater a barreira dos 300 likes Eu sei que vocês conseguem, 300 likes não são nada Por isso o que é que vocês olhem para esse número aí em baixo quando vocês ficarem esse vídeo E vão pensar, vamos ajudar o Gil a chegar aos 300 likes Ok? Bem, siga lá então para o nosso staminazinho Onde temos então aqui a nossa caderneta Como vocês já sabem está sempre então nestes saquinhos aqui do IKEA que eu costumo comprar Tem a medida perfeita para estes álbuns, eles têm sacos maiores também para cadernetas maiores como FIFA 3G5, campeonato português Mas eles adaptam-se perfeitamente a campeonatos da Europa que são cadernetas sempre muito mais pequenas Um saquinho de sílica para manter a conservação da caderneta Ela está aqui bem seladinha E agora vamos tirá-la daqui Sem tentar identificar os cantos Muito bem Isto vai para aqui Bem malta, é um álbum muito simples na verdade De capa branca Apenas com o logotipo do Euro 2008 Aqui dizer o Oficial Sticker Album De Padini E o Flick and Flack Se não estou em erro Que eram as minhas gotas deste europeu A competição foi organizada pela Áustria e pela Suíça Na minha opinião Foi uma competição bastante bem organizada Vamos então passar para a caderneta A minha carinha laroca vai desaparecer e por vocês que querem ver a caderneta Não é a minha cara Malta, se querem ter as melhores camisolas com os melhores preços e melhores descontos Passem no Mundo de Porto 18 a 9 E obtêm um total de 10% de desconto Com o cupão Canal Chrome Boas compras Bem, começamos aqui com a página de introdução Mas uma página para mim está muito fixe Com esta publicidade aqui à Suíça Com paisagens bastante bonitas E depois temos aqui a primeira baixa com o Chrome Onde tínhamos então, como sempre O troféu O logotipo As mascotes A história dos campeonatos europeus Temos aqui um símbolo, digamos, do Fair Play Na altura, o que era conhecido E depois temos aqui O logotipo da Panini Aqui em forma de selo italiano 2,80€ Está bacaninho Gosto bastante desta página de introdução E vocês não tinham que criar o vosso Chrome personalizado Normalmente não teria nada disto E deixo ficar aqui em branco Vamos ter cuidado Depois, olha, isto aqui é uma caneta minha Eu escrevi os resultados É verdade, escrevi os resultados Se fosse hoje Obviamente não faria Mas era um puto E escrevia os resultados Mas uma coisa não falha Os Chrome estão sempre bem coadinhos Tivemos então aqui os Chrome das cidades Para mim estão muito bem conseguidos Cada um deu um símbolo das cidades Eu destas cidades apenas estive até agora em duas Temos aqui Zurique E temos aqui Geneve Este aqui realmente não sei o que isto é Não sei por lá e não percebi disto Mas Geneve este aqui, digamos, é o repuxo gigante que existe no lago de Geneve Um bocado da história da competição Espanha foi a grande campeã Vencendo a Alemanha No final por 1-0 As minhas finais foi a Alemanha Turquia Ex-Bus e a Espanha Eu sei isto porque está aqui escrito E ao menos dado que posso lhes dizer Portugal estava inserido no grupo A Com a Suíça organizadora República Checa Portugal mesmo E a Turquia Portugal ganhou contra a Turquia 2-0 Depois ganhou contra a República Checa 3-1 E perdeu o último jogo da fase de grupo Já com o indicado 2-0 Frente à Suíça Depois aqui Cromos de estádios e das cidades Da Áustria Aqui esta página E depois aqui da Suíça Como vocês podem ver está aqui o repuxo Passamos aqui para a primeira seleção Seleção da Suíça Seleção já com alguns nomes conhecidos Daqui do Panamá do Futebol Mundial Tínhamos aqui o Diego Benalho Tínhamos o Senderes O antigo central do Arsenal O Listeina Um jovem na seleção Tínhamos o Berami O Gelson Fernandes O Anu Sporting O Gokka Inler Tínhamos o Barnetta O Barnetta Sim senhor E o Von Latten República Checa Claro Uma seleção sempre com bons nomes Tínhamos aqui claro Petracek Tomas Wozinski Jan Kohler Milan Baru Já não tínhamos aqui Pavel Nedved Nem Karel Paborski Mas também tínhamos Tomas Galasek Tínhamos o Pazila O Ifa Lucy Eu não Não vos disse uma coisa E peço desculpa Tínhamos então uma página Digamos de introdução Com os mascotes Com o nome da seleção O símbolo da federação E 4 cromos para a equipa E depois tínhamos os habituais 20 jogadores por cada seleção Desculpa não há malta Eu acabei de acordar e Estou um bocadinho a dormir Chegamos aqui à Seleção Portuguesa A Seleção Portuguesa Que era uma favorita A chegar aos lugares Digamos finais Tinha de ficar em 4º lugar no mundial de 2016 Aqui com 4 cromos para a equipa Vocês podem ver os dois estão aqui São Ricardo Bozingo Nuno Gomes Bruno Alves Fernando Meira Cristiano Ronaldo Caneira Simão Manis Petit e Déco A Seleção Ricardo Ricardo Carvalho Pepe Fernando Meira Paulo Ferreira Miguel Bruno Alves Bozinga Miguel Veloso Petit Tiago Manis Depois Deco Nadir Quaresma Simão Ronaldo Hugo Almeida Nuno Gomes Kim Depois temos aqui a Turquia Que passou em 1º lugar deste grupo A Turquia também tinha aqui alguns nomes Bastantes como dizia o futebol mundial Claro Hakan Tsukur Tal jogador que está Ou tal jogador de tal É o jogador que está fugido Das forças turcas nos Estados Unidos Condutor do Uber Ou do restaurante Já não sei São tantas versões que existem Que eu não sei Qual é que é verdadeira Sei que na verdade Ele é um exilado Fora da Turquia Arda Turan Ainda um jovem apenas de 21 anos O Hebre Também um jogador conhecido Altintop Só está aqui um dos irmãos Exatamente Está aqui o Amit O Alil não está Não está no senhor Depois temos aqui o Roustu O Mehmet Torelli Que nasceu no Brasil Temos aqui o Kocan Guanu Que ainda vai à seleção O Bastur Uma boa seleção de facto Chegou as minhas sinais E ia ter terminado a Alemanha Depois Temos aqui a Áustria Outra das organizadoras deste europeu A Áustria Ficou pela Fuzz Groups Era uma geração sem grandes nomes Tínhamos aqui o Madinger O Pogatets Depois temos assim Os outros muito conhecidos Tínhamos aqui a Croácia A Croácia sempre tinha uma boa geração de jogadores Ainda não tínhamos aqui Aliás já tínhamos Já tínhamos aqui Ivan Kakitic Um jovem de 20 anos E Modric De 22 anos Um jogava no Dinamo Zagreb E outro no Schalke 04 Depois claro Niko Kovac Dario Serna Petric Olic Claro Luka Tínhamos o Leveremos O Babic Tínhamos o irmão do Niko O Robert Kovac O Platicosa Sem dúvida Sempre uma boa geração de jogadores Que chegou então Até os quartos final Exatamente Perderam contra a Turquia Depois Seleção Alemã Seleção Alemã Digamos A grande favorita sempre para ganhar Europeus e Mundiais Está sempre lá nas grandes decisões E este Euro Não foi exceção A Alemanha chegou então A final deste europeu Perdendo contra a Espanha 1-0 O golo de Fernando Torres E à linha tinha Gens Lehmann Tinha Tinha Philippe Plum Matt Sacker Matt Zelda Tínhamos E o Bertha Tínhamos o Borowski Na altura bom jogador O Bern Schneider Mais quem? O Miroslav Klosen Mário Gomes Schweinsteiger Mikhail Balak Podolki Kevin Korani O Will Brande Passou para o Sporting E depois No mesmo grupo Tínhamos aqui A Polónia A Polónia Que não passou esta fase de grupos A Polónia Que ainda não se apresentava Com Com os grandes nomes Que Apresenta neste momento Tanto como o Nadal E outros grandes nomes Quem é que eu posso destacar Desta seleção Difícil Tínhamos os Brackets Borutus Ganhou o Arcazina Em atividade na Liga Inglese E o Fabianski Um jovem Depois Tínhamos O Smolarek Na altura Também um jogador Com boas qualidades O Wachikowski Ainda um jovem Nem o tinha visto aqui Acho que passado alguns anos É que vocês já veem os jogadores Que estavam aqui E na altura ainda não eram reconhecidos É engraçado Por isso eu gosto de fazer esta Estes revivals Para ver quem é que estava aqui Nestas seleções Depois Holanda Holanda que apresentou Um grandíssimo futebol Mas foi eliminado nos quartos final Pela Surpreendente Rússia Temos então aqui a Holanda Com Van Der Saar Com Siddorff Van Der Vaart Sneider Van Brom Kors Eigen Robben Com Ryan Babel Luntalaran Estelhoi Esseling E não sei porque A Holanda tem Menos jogadores que os outros clubes Ora bem Temos aqui 12 15 18 Exatamente Já no Mundial 2006 Eles não tinham um chrome em equipe Também não tinham dois cromos Não sei porque Se alguém souber aí desse lado Digam-me por favor Porquê que a Holanda tem sempre menos jogadores que as outras seleções No Euro de 2004 já foi a mesma coisa Itália Grande desilusão Neste europeu A Itália foi a França que passou a fase de grupos Mas acho que a Itália perdeu 3 a contra a Holanda E o 1 a contra a Comênia E ganhou 2 a contra a França Acho que a Itália passou Depois Aqui Nomes Não faltam Grande seleção Sempre com Grandes jogadores Buffon Cannavaro Fábio Grosso Zambrota Gattuso De Rossi Pirlo Camoranesi Qualharella Lucatoni António Di Natalia Del Piero O que é que vocês querem mais? Ou sei Geração do Ouro Geração do Canhão então Mundial 2006 Roménia Esta de certeza não passou A fase de grupos A Roménia com uma geração aqui Sem muitos jogadores conhecidos Eu vou ver se consigo conhecer algum Temos o Lobon Guarda-redes Pensa pela Roma há muitos anos Cosme Contra Joga no Milan O Shibu Ganhou a Champions com o Inter de Mourinho Depois não penso aqui mais ninguém Claro Adrien Moutou Pela sua qualidade técnica E também pelos motivos Que ficam ligados A sua carreira Vocês sabem o que eu estou a falar Depois temos aqui a França A França foi vice-campeã mundial em 2006 E sim Não me viria a passar a fase de grupos Temos aqui a França também com grandes nomes Amidal Turam Galá Évram Macadalé Patrick Vieira Salmi Nasseri Ribeiri Ben Arfa Benzema Henri Anel Uma grande geração dos jogadores Mas era uma seleção que estava em transição Uma seleção que tinha partido de Zidane E que estava A reconstruir a sua base A Grécia A Grécia que foi uma miséria neste Euro Era a campeã europeia em título E em 3 jogos Sumou 3 derrotas Claro Temos aqui grandes nomes a história da Grécia Ficaram ligados à vitória do Euro 2004 Nicol Paulidis Cetilius Bassinas O Fissas Claro, jogou no Benfica Depois temos aqui os jogadores passados pelo Benfica Outros Katsuranes Karagunis Que aqui na altura já representava o Benfica E o Katsuranes também Temos aqui o Gekas O pesadelo do Ricardo O Karisteas O Samaras O Samaras E o Salpenguiles Era uma geração até com jogadores bons Mas não fizeram nada neste Euro Depois A Suécia Que assumiu apenas uma vitória neste Euro Que foi frente à Grécia Suécia obviamente liderada por este homem Ibrahimovic Mas também tínhamos Fredrik Ljungberg Tínhamos Rosenberg Elmander Karlström Anders Venson Nome mais Internacional pela seleção sueca Tínhamos Melberg Que tínhamos Izaxam Uma seleção para caso Eu gosto muito das seleções suecas Que elas jogam-se num futebol pragmático e inteligente E chegamos à Espanha Espanha Que neste Euro começou então A sua cena de vitória Desde o europeu mundial Depois mais uma vez um europeu Claro Nem vale a pena destacar aqui Um jogador tínhamos vários Tínhamos Iker Sérgio Ramos Tínhamos o Marchena O Piole O Xavi Hernandez O Senna Que fez um grande torneca Um meio-campo Xavi Alonso Fabregas Iniesta David Silva O Joaquim O David Villa O Fernando Torres Têm uma grande geração Uma grande surpresa Foi então A Rússia A Rússia que Apesar de ter perdido Logo o jogo de abertura contra a Espanha O 4 Um passo mais da fase Grupos Conhecendo a Grécia E a Suécia E tínhamos como grande figura Que destacou neste europeu Andrei Arshavin, jogador do Zeny Que depois foi transferido para o Arsenal Mas também tínhamos Pavlyuchenko Kershakov Prognaniak Que aquele ataque destruiu As defesas da Grécia e da Suécia E do Holanda também Tínhamos o Marat Ismailov O Bistrov Também bom jogador Tínhamos o Akim Fiev E tínhamos o Malafaev Terminamos esta coleção com jogadores em ação Onde tínhamos então Guarda-redes, defesas Médios Esta página toda é médios basicamente E jogadores avançados Está uma seleção bastante Gira na minha opinião Gostei muito das escravos em ação E depois tínhamos aqui O quadro de ouro Das seleções que já tinham ganho Os campeonatos europeus até então A data de 2004 Que era a Grécia campeã em título Malta Eu espero que vocês tenham gostado deste vídeo Se vocês estudaram Não esqueçam de deixar esse mega like Comentarem aí embaixo Quem já fez esta coleção Quem não fez Um grande abraço meu Para vocês todos que estão desse lado Fiquem bem Fiquem por aí Stay there Stay tuned And See ya columnista Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto